GALERA VAMO LÁ Deu uma leve encapotada galera Uma quebra de asa meia bruta Não teve o que fazer Não teve o que fazer Tive que chamar o guincho galera Top demais hein Galera descontrair galera O quebra de asa É pra Alegrar Pra avivar o jogo Tá vendo Pode dar um quebra de asa Mas é que eu quis puxar muito Entendeu Um pouquinho ela aguenta Mas na hora que ela tomba Lá na frente não tem peso Tá vendo Outro caminhão quebrado Outra ponte Aqui é legal vir por aqui né Pelo drone galera Por que Olha só que magia que tem E os tratorzinhos aqui E os tratorzinhos aqui É Velasco Aqui é Que Tchau Vamos lá. Goiânia, Palmas e Rondonópolis. Vamos ver se eu faço aqui certinho. Abri a curva aqui bem certinho. Olha que lindo. Que vermelho cromado, ó. Que vermelho cromado. Que vermelho cromado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dá-lhe curva de novo, hein. Dá-lhe curva, galera. Olha os pneuzinhos do trator. Olha só que detalhe. Curvas e mais curvas. Curvas mansas, curvas pesadas e curvas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. Caramba. Mercedes-Benz. Caramba. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá qualificada mesmo. Bem top.